A partir do dia 1º de novembro está proibido o tráfego de veículos pesados em avenidas e ruas dos bairros Ana Rita, Centro Sul, Bela Vista, São José e Primavera, isso na cidade de Timóteo. Atenção aí, viu gente, não é por falta de aviso, a TV Leste ajudando aí, ó. Segundo a administração municipal, essas localidades não foram planejadas para receber tráfego intenso. A nossa reportagem foi conferir de perto, tá aqui, ó, balança. A restrição vale para veículos com carga acima de 45 toneladas. De acordo com a prefeitura de Timóteo, o fluxo de veículos longos e pesados tem prejudicado ruas e avenidas, que não comportam o tráfego intenso. Esse problema aqui na nossa região, na Timóteo, já é antigo, todos sabem, desde quando houve aquela queda de barreira lá em Nova Era, que naquele momento, em outubro do ano passado, foi feito o desvio do fluxo de caminhão aqui para dentro, né, já tivemos muito problema. Tivemos que tolerar porque era um período limitado. Mesmo assim, nós tivemos que fazer barreiras aqui para controlar um pouco, né, foi difícil, tivemos que avisar as empresas, houve muita falta de respeito, mas é um período pré-determinado. A sobrecarga maior é na Avenida Acesita. A via é pequena e antiga. Repare neste trecho de mão dupla. Com o trânsito pesado, é possível passar apenas um veículo por vez. Neste mesmo local, há outro risco. Várias casas que ficam abaixo do nível da rua podem ficar prejudicadas com o tempo. A parte de baixo desse trecho, existem casas antigas com uma infraestrutura muito fraca. tem influência do peso do caminhão mais na parte inferior do que no próprio gabião. O gabião, sim, é uma obra muito antiga, mais de 40 anos. Ele está um pouco deformado pelo sobrepeso que existe nas residências acima do gabião. Gostaríamos, inclusive, de já deixar aqui um pedido para a população que tem residência nesse alto da Avenida Ipatinga aqui, que é o fundo com o gabião na Avenida Cisita, nos ajudar reduzindo o peso de suas vegetações no fundo do quintal para preservarmos um pouco mais esse trecho denominado gabião. O trânsito de veículos pesados em Timóteo passou a ficar intenso após a queda de uma barreira na BR-381 em janeiro do ano passado. Desde então, os motoristas que seguem para a capital mineira e querem fugir dos constantes engarrafamentos da 381 têm optado por passar por dentro de Timóteo em direção à MG 760. Isso porque a rodovia foi recentemente pavimentada e o trânsito de veículos é menor. Nós vamos limitar o peso aqui em 45 toneladas. Então, todas as empresas, sabendo disso, têm que se preparar para evitar primeiro usar a opção de voltar o tráfego Nova Era tanto dias, quem vai para Belo Horizonte. Quem vai para Realeza, Rio, vai ter que usar o trecho de Patiga e Caratinga. Então, nós vamos estar aqui controlando, supervisionando esse trecho e notificando com multa se precisar. Apesar da vigência imediata do decreto, a proibição de veículos longos e pesados passa a valer a partir de 1º de novembro. O decreto já está pronto. Pretendemos informar na próxima semana todas as grandes transportadoras, as logísticas das grandes empresas que utilizam do transporte pesado. Vamos alertá-los e vamos definir a data. A princípio, 1º de novembro. Então, a gente vai estar operacionalizando com placas de advertência, de aviso. Solicitamos desde já todas as empresas de transporte que exijam que os caminhões tragam o letreiro tipado na carroceria, a tara, o peso bruto, que vão ser um dos itens observados ou, se precisar, vão chegar até o controle de nota fiscal. A decisão do município de Timóteo é uma decisão importante, mas com base, naturalmente, em estudos. São técnicos para avaliais. E esse prazo é importante até para adaptação, para informar da publicidade a todos quantos são usuários e costumam passar por ali. Está dado o recado, a partir de 1º de novembro, a princípio, não podem circular os veículos pesados de acordo com a determinação do município.